Vou te ensinar o segredo para o bolo de cenoura não ficar solado Bolo de cenoura fofinho e delicioso Então aqui nós vamos começar colocando no liquidificador Duas cenouras médias descascadas e picadas Três ovos inteiros, gema e clara Uma xícara de açúcar As minhas xícaras são de 200 ml Meia xícara de óleo E vamos agora bater até que fique tudo bem homogêneo Agora eu vou acrescentar duas xícaras de farinha de trigo E vou bater novamente até ficar homogêneo Eu vou agora acrescentar uma colher de sopa de fermento em pó para bolo E vou dar uma batidinha bem rápida que é só para misturar o fermento É bem rapidinho Agora eu vou transferir a massa para uma forma untada e enfarinhada E agora eu vou levar para o forno pré-aquecido 180 graus aproximadamente 40 minutos Então aqui pessoal para fazer a cobertura Eu vou colocar aqui em uma panela meia caixinha de leite condensado Eu vou acrescentar quatro colheres de sopa de achocolatado E uma colher de sopa de margarina Vou misturar bem antes de desligar o fogo Então agora aqui com o fogo bem baixinho Vou ficar mexendo constantemente até começar a ferver Então aqui ó começou a ferver Já posso desligar o fogo que está prontinho a cobertura Prontinho pessoal, acabei de retirar o bolo do forno Agora vou despejar aqui a cobertura E aqui está prontinho Agora é só servir O segredo para o bolo de cenoura não ficar solado Para ele ficar bem fofinho É você não colocar leite na receita Ele vai ficar assim ó Fofinho e delicioso Não esquece de me ajudar curtindo e compartilhando o vídeo Muito obrigada Fiquem com Deus Tchau, tchau